Eu acho que o escopo de atuação do Grupo Mídia é esse mesmo, é colocar as pessoas juntas para que haja um desenvolvimento cada vez mais rápido do sistema como um todo. Então, claro que poderão contar porque esse é o nosso objetivo, conviver e compartilhar o nosso conhecimento com os outros. De novo é a interação entre as pessoas, as pessoas mostrando o que estão fazendo com entusiasmo para que outras pessoas aprendam e façam com o mesmo entusiasmo. Nós podemos fazer muito mais e muito melhor, mas é preciso que a gente conviva em eventos como esse, como a Sarri, para que a gente possa apurar a nossa forma de fazer. Legenda Adriana Zanotto